Essa daqui é a luva Poker Fusion, a luva mais top lançada pela Poker agora no final de 2021. Não conhece ela ainda? Ou já conhece e quer saber mais detalhes? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar sobre ela pra vocês. Meu nome é Guilherme, esse é o canal Goleiros, um dos canais que mais tem conteúdo no YouTube para goleiros. Um dos canais que mais tem review de luvas. Então, se você tá chegando aí pela primeira vez, peço pra você se inscrever no nosso canal, pra você deixar o like nesse vídeo, deixar seu comentário, compartilha aí com seus amigos. E você que já tá aqui no nosso canal há mais tempo, muito obrigado aí pela confiança no nosso trabalho e por estar acompanhando o nosso canal. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo na descrição também, nosso Instagram, Instagram dos nossos parceiros e patrocinadores. Então, já vamos falar sobre essa belezinha aqui pra vocês. Bora! Como eu falei, essa daqui é a luva Poker Fusion. A luva mais top lançada pela Poker agora no final de 2021. Muitos goleiros profissionais aí patrocinados pela marca já estão utilizando ela. E eu vou falar aqui sobre todos os detalhes dela pra vocês. Começando pelo principal, pela palma. Aqui temos uma palma de 3mm de látex PSG, que é o Profissional Soft Grip, tá? Que é a palma mais top aí da marca, que tem um grip muito bom, tem uma resistência aí boa também. E com certeza vai trazer uma segurança muito boa aí pra vocês quando você estiver utilizando essa luva. E mais 3mm de espuma. Vai auxiliar aí no amortecimento das suas defesas quando você estiver utilizando ela. Bacana? 3mm de látex mais 3mm de espuma. Temos aqui uma palma estendida, aqui uma área de látex maior aqui, que auxilia aí quando você for fazer suas entradas ou fazer suas defesas. Tem gente que acha que não ajuda, mas tá aqui, tem a sua função, então vai trazer uma segurança maior aí, uma confiança maior pra você fazer as suas defesas. Bacana? O corte dessa luva aqui, galera, é um corte muito parecido, ou assim, pode ser que é igual ao corte negativo Evolution da Roche, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos o negativo padrão, tá? Com as costuras pra dentro, é um negativo bem negativo mesmo. Com as costuras aqui pra dentro, temos aqui esse tecidozinho aqui. E aqui temos um roll finger na parte de cima do dedão. Então, pode-se dizer que é um negativo Evolution, que é o corte que a Roche lançou aí em muitas luvas dela, em muitas luvas da marca. Só que aí, essa luva aqui, ela tem essa área de látex vindo até a parte de trás dos dedos, como vocês podem ver. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o mesmo látex, não tem nenhuma costura aqui em cima. É uma continuação de látex até a parte de trás dos dedos, então vai ter uma área maior aí de látex, de contato de látex com a bola. Bacana? Temos aqui o V-note, algo padrão das luvas, pra que não venha rasgar aqui, conforme se for fazendo esses movimentos. Temos o mini roll finger, tá? O mini roll finger vindo pela parte de cima e pela parte de baixo. Então, o seu dedão não vai ficar sambando dentro da luva. Vamos aqui agora para o dorso. E agora nós vamos falar da característica dela, que assim, se torna essa luva única. Por quê? Aqui nós temos uma peça única em tecido, tá? Não é neoprene, desculpa. A Poker não falou o nome desse tecido, mas é um tecido bem, uma qualidade muito top, um tecido muito leve, um tecido bem respirável. E esse tecido faz essa luva ser a luva mais leve que eu já peguei na mão na minha vida, tá? E olha que eu já peguei luvas muito leves, como a Roche Fetting, que tinha sido até agora a luva mais leve que eu peguei. Não sei se tem outra luva mais leve que essa no mercado, mas essa daqui é a mais leve que eu, Guilherme, já pude pegar na mão. Realmente é uma luva muito, muito, muito leve, tá, galera? Então, se você gosta aí de luvas leves, luva leve, essa daqui você vai gostar muito, muito dela. Então, temos um doce aqui em peça única, é desse tecido, um tecido muito top, realmente, tá? Temos aqui a logo da Poker, temos umas serigrafias aqui, temos um design bacana, é uma luva bem bonita. E eu vou calçar ela aqui pra continuar falando sobre ela pra vocês. Por ser, galera, uma peça única em tecido, você tem que ter um pouquinho mais de paciência na hora de calçar a sua luva, tá? Se você conseguir, pede ajuda aí pra alguma pessoa que esteja próxima a você. Porque, inclusive, o Fernando Richter da Poker, o canal dele é especialista em poker, falou que realmente uma das coisas que a poker pode mudar é facilitar esse calço aqui, talvez colocar uma aberturazinha aqui, enfim. Aí a poker pode ver isso, né? Mas, realmente, você tem uma dificuldade um pouquinho maior na hora de calçar, mas nada muito absurdo, tá? Então, realmente, galera, é uma luva que fica muito leve, muito confortável. Aqui temos uma alça pra facilitar o calço, como vocês podem ver. E essa luva, ela tem cinta removível, tá? Então, se você quiser usar sem a cinta, você utiliza. Só que eu não utilizaria, tá? Porque, como vocês podem ver, fica uma sobra aqui, ó. Dá pra colocar meu dedo aqui, então não ia trazer uma segurança muito boa aqui. Mas aí você vem, coloca a cinta aqui, coloca a cinta aqui. E pronto. Traz a firmeza necessária, traz a segurança necessária que você precisa aqui na parte do punho. É uma luva, realmente, como eu disse, muito leve. É a mais leve que eu já calceio. Uma luva muito top. A marca aí caprichou bastante. Se você quiser comprar essa belezinha aqui, pode vir em relação ao tamanho, pode comprar a sua numeração normal. Você que gosta de luva mais tote, mais, assim, é firme na mão, mas você pode pegar a sua numeração padrão. Só lembrando aí que você vai ter uma dificuldade um pouco maior pra calçar, você vai ter que ter uma técnica maior aí pra calçar. Mas nada muito absurdo. Bacana? Se você quiser comprar essa belezinha aqui com toda a segurança do mundo, você pode comprar na Outlet do Goleiro. É uma das golas mais confiáveis na companhia de produtos para goleiros. Lá você tem diversos produtos, não só para goleiros, mas também tem bola, tem acessórios. Enfim, entra lá no site e a entrega é muito rápida, tem personalização e nós confiamos. Bacana? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida sobre essa belezinha, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Valeu, galera. Fui! Fui!